E se o cara tem essa oportunidade ali, Fábio, é isso que eu não entendo. Se eles podem pegar, estão com uma máquina fazendo, por que já não fazer um pouco melhor? Demanda mais tempo, o que que é? Demanda mais tempo, qualidade do material. Aí ele produz menos, então. Entendi.